Pessoal, bom dia E vamos agradecer O nosso senhor Jesus Cristo quando está com saúde Né filha? Estou aqui do lado da minha queridinha Ela está bonita, murchou o cabelo ontem Olha como é que ela está linda Né gente? Então gente É Faz muito tempo que a gente coloca um vídeo No nosso canal Espero que você esteja tudo bem Quero mandar um abraço Também para todos os nossos inscritos Que estão atrasados os vídeos Mas tem gente assistindo o nosso vídeo Agradeço demais quem está assistindo o nosso vídeo E um abraço para todo mundo aí Que assiste o nosso vídeo E o Feliz Natal Cheio de saúde que vai vir por aí Para você e para todo mundo O povo do mundo todo Do Brasil Com muita saúde e muita felicidade Muita paz no coração Hoje é dia de Santa Luzia Hoje é dia de Santa Luzia A Santa Luzia da nossa visão Então gente Vamos caminhando por aqui né filha É Bom dia pessoal Estamos aqui de volta né Nosso canal Antônio Trajando Atresanato Vou pedir desculpa a vocês A gente não tem colocado mais vídeos Mas é assim mesmo né Então Desejo um Feliz Natal para vocês todos Que Deus abençoe todo mundo né Que seja um Natal cheio de saúde De paz Para todos nós Estamos aqui Cinco horas da manhã Vamos aqui um próximo A cidade né Próxima cidade E aqui Já vai ser vídeo Lindo e maravilhoso né Com o Bilhinho aqui do lado E o Bita E o Bita E o Bita O Bita está aqui só comendo Lindo Cadê ele Vamos mostrar ele aqui Para o povo ver Olha Pega Bita para cá Olha só Como está bonito O meu carneiro Né Está muito lindo gente Olha Pesando gente Quase 40 quilos já Olha A coleira Tirar a coleira Vamos embora Vamos embora Passear Todo mundo agora É Bora Olha aí Bora 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 Fazer essa caminhada Aqui né Agora de cinco horas da manhã É bom demais Caminhada De manhã Olha gente O cabelo De mãe Como está bonito Olha só Gente Eu estava varrendo No quintal Aí Deu uns corregos Aí bati com o braço Ficou Toda arranhada Mas graças a Deus Não houve nada Né Fui onde fazer O cabelo Dar um visual Né Corteiro A língua de maio Né É Brio Eu estava com saudade De vocês aí Né Estava com saudade De vocês aí Nunca mais A gente fez vídeo Né Mas Chegou a oportunidade Né Amar aquele conceito De um amigo Da gente Né Caminhando Né Mãe Já é falecido Já o amigo Da gente Mas Agora dividiram As terras Aí para os filhos Bidinho Bora Bidinho Fizeram uma fazinha Fizeram uma fazinha Fizeram uma fazinha Para um Né Estão fazendo Outro para outro Cada um tem Sua faz agora Uhum Estou pertinho Da rua A gente gosta Muito de Nesse sítio Olha gente Olha gente Olha Olha Tacada Pula Danado Mãe Olha Ele quer acompanhar Lavado Ixi Mãe Rapaz Pula Demais Vem Mãezina Minha mãezinha Vindo Minha segunda mãe Eita Olha gente Eita 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 Mãe Rapaz Ele fica muito alegre Quando vai para o cinto Mãe Vindo Mãe Vindo Mãe Vindo Bom dia Beleza Mãe Vindo Olha a mãe Vindo Amiga dela Aqui Só fazendo a caminhada Eita Certo Esses pão aí Porque esse vinho Boi brabo Não é mãe Vindo aí Para Botar para correr Bora 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 Bitinho Ah meu filho E aí pai Como é que estão as coisas Está bom né gente Está caminhando Graças a Deus Saúde Olha o campo aí Graças a Deus Estamos com saúde E aí Espero né Todo mundo aí Se inscreva aí No canal Deu um joinha Né Para esse canal Aumentar Né gente É verdade Olha aí E o Alec Vai responder Todo mundo Né Alec É Tem muitos comentários Lá Um joinha Estou feliz Gente Porque o nosso vídeo Está atrasado Mas Tem gente Sim gente Outra coisa Eu queria dizer Quando vocês Comentar Comentar O nosso vídeo Por favor Diga onde é que mora A cidade que mora Né Para a gente falar Para a gente falar Com as pessoas Que fica bom Né Comenta os vídeos Diga onde é que mora Qual é a cidade Né Aí Fica melhor para a gente Né Rapaz Bita Deu cada pulo Rapaz Bora Bitinho Bora Bitinho Bora Bita Rapaz Essa ladinha é boa Para caminhar Não tem de um sapato Com o dedo Vermelho ainda Acupado Eita É bom demais Caminhado Cinco horas da manhã Bora Bitinho Bora Bitinho Olha aí Gente O campo Aqui que fizeram Aqui É No domingo Tem jogo Né Eu passei Aqui Foi domingo Domingo Que eu passei Aqui Se pegar Capim Para Bita Estava lotado Aqui De carro De gente Muito bacana Esse campo De portão Deveria ser muito boa Dulce Leide Você aí Dulce Leide Da Amazônia Minha neta Né Como é que está Saúde Manda dizer Para a gente A gente Sempre fala No seu nome Em casa A gente Sempre Todinho Você botar Víde Né Aí Mas É assim Mesmo Filha Ju Eu quero Que você Mande Notícia Para a gente Como é que está Em Amazônia Aí Né É Em Amazônia É Irani Aí Né Irani Ronaldo Não esquece De vocês Não Gente Esqueceram Da gente Não deram Mais notícia Aí Todo mundo Todo mundo Que assiste O canal Da gente Jesus Abençoe Todos vocês Aí Que dê Muita Saúde E paz Vai entrar Um ano Novo Cheio De saúde De felicidade Eu Estou com Muita Saudade De todos E todas Né Nosso amigo Também De Bahia O Padeiro Né Que estava Na padaria Aí Que Não esquecemos Essa semana Veio Um pessoal De Recife Aqui Amigo Da gente Sempre vem gente Aí Gilmar Né Gilmar Que sempre Está acompanhando Todo mundo Aí Do canal Da gente Aí Que Eu não esqueço De ninguém Né Olha Rapaz Que coisa linda Olha Rapaz Olha Rapaz Olha Rapaz De quem é Rapaz De Agimilha É Não É Bora Bora Vitinho Tu come demais Bora Rapaz Bora Rapaz Bora Oi Oi Rapaz É Biti Pai Alec A Moleque Muit Vai Bibi Bibi Corre Pai Bibi 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 biume, gente, e Billy, olha ô, Bitinho vai acompanhando o Billy, vai vai, vai, dá umas carreiras, pai vai, Bíblia vai, Bíblia eita vai, Bíblia vai, Bíblia Bíblia tá gordinho, que bem jordeiro esse catamor aqui ó, gente, uma hora dessa o pessoal no caminho, né, pai é, caminhando coisa boa dessa encontramos com uma pessoa caminhando, aliás, duas ó, tem gente lá em Angimito, tá batendo lá o negócio esse ano, gente, a safra de manga tá pouca, gente não foi nem em Angimito ainda aí, quando dá umas frutinhas pra gente comer os cajus tão fracos também agora que tem maturi, né choveu muito, mas tá fraco, né, mãe tá fraco, hein tá fraco, né, Bíblia o criamento era caju tá chegando umas manga pra feira, mas tô achando que vem fazia gosto de ver é de manga, quase tudo morreram isso é pra quê, pai? pra cá o povo tem olha bora, bintinho cansou, gente isso olha compadre Zahia Alex olha Zahia olha Zahia meu amigão Zahia é isso aí, Zahia você é o cara Zahia, gente vai agora pegar macaxeira pra gente comer cozinhada com carne de chato aqui, né Zahia é olha pessoal, aqui o ano passado nós fizemos um vídeo aqui o rio tudo cheio de água aqui, olha como é que tá tudo seco cobriu a ponta cobriu a ponta aqui a água bateu aqui foi, pai aliás, isso aqui todoinho com água a gente não dá rana pra ver nem a ponta e hoje tá tudo seco desse jeito eu vou marcar o vídeo pra o pessoal ver Zahia vai subir a Serra das Juremas, né vai lá pra cima gente, Zahia mestre Zahias olha gente vou filmar aqui é bichinho correndo atrás de mim bichinho fora bichinho olha 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 pessoal corra olha olha catucando a leque vai corra vai Bilim, vai Bilim vai Bilim vai Bilim, vai Bilim parou, parou pessoal, isso aqui foi tudo dividido esse terreno aqui, olha aquela casa ali em cima, olha tem uma casinha ali fora, Bitim olha o cheiro e Bitim não para não, viu olha a caminhada de Bitim é não filho, vai mãe é mãe, Santa Luzia fica com um pratinho assim com os olhos dentro eu não sei que sonda é essa acho que é sonda Luzia é não olha o que é eu acho que é olha aí pessoal, colocaram as campinhas aqui eu me enfiou a casa para botar as campinhas é bom botar a cruzinha aqui é cansou mãe? esse ano está muito fraco os cajus cansou mãe? mas ele não quer ver se a gente ia achar um cansou pai? é de acerola gente o ano passado era ali bastante a gente tem até ouvido né mãe? tem até ouvido era acerola demais tem água pai aqui? aí pararam os pés tudinho agora não tem nenhuma mais morreram vamos ver e olha gente olha só tem água mãe aí aqui não mora ninguém gente é só assim quando final de semana que eles vêm pra cá que vem alimentar os animais cadê o cachorro? que pai disse? todos os dias a gente vem pra cá cuidado hein mãe todos os dias eu vou segurar aí agora vamos ver se tem algum cachorro ali cuidado com a sua sandália mãe deixa eu pegar e segurar assim ó o bichinho o bichinho só fica olhando né pai? ó ó mais bichinho hein rapaz vai pai eita ó ó ó ó cuidado mano ó pai ó pai quer deixar a mão empalhão aí ó a gente tá com sede hein bichinho vai bichinho vai bichinho vai pai pessoal achei quatro cajus eu quis dar um suco o bichinho já tá com vontade de comer esses cajus já pessoal isso foi mais um vídeo aí depois de tanto tempo podemos aí só falar com vocês né com si a gente tá muito feliz né isso aqui é mais um vídeo a nossa caminhada aqui de manhã com meus dois animais aí carneiro e bile né é bita e bile né então gente então gente um abraço aí pra vocês aí que feliz natal um ano novo cheio de saúde muita felicidade né que é muito importante a saúde não tem riqueza melhor do que a nossa saúde não tem então gente um abraço aí e vamos voltar aos vídeos né pai um abraço aí gente pra todos vocês aí né se inscreva aí no canal ontem trajando até zenato dê um joinha aí gente pra esse canal crescer né já tá 35 mil gente 35 mil e 500 né 35 mil e 500 Deus abençoe vocês aí dê muita saúde e um beijo no coração e todos e todos e todos Legenda Adriana Zanotto